Aquele preto tá ali, ó. Cadê, cadê? Quem é o preto? Cadê o preto? Chega perto de você. Então tá bom, eu sou do bem. É ele, é ele, é ele. É eu não. Eu sou do bem, eu vou se esconder, falou. Juliette. Juliette. Vem cá, Juliette. É ele mesmo, pode matar. Vai matar, matar, matar ele, é ele. Mas não sou eu. Por que que fizeram em mim? Sou filho de uma puta. Pensei que deu, pensei que tu era inocente. Mas eu sou inocente. É mesmo, é? Você é louco, o Monk é burro, velho. Até ela tá negona. Ai, caralho. Não fui eu que atirei. Ai, que uísque. Uísque, calma, uísque. É você, Monk. Mata Juliette, Monk. Esse é você, eu sou esse aqui. Mata Juliette. Foi o uísque. Acho que não, ele é do bem. Ele atirou em mim. Ele pensou que você era um mordo. Ai, quebrei a perna. Tem bandeja, hein? Caralho, um cara falecido aqui, ó. O Oscar. Padeceu. Eita, porra. Eita, porra. Porra, porra, porra. Vai, bota, bota ele. Matou. Caraca, mano, eu vi a sombra do nega aqui no meu filme. Corre, corre, corre. Não, 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 corre. Eita, porra, eu voei, voei, voei. Como que ele sumiu? Não sei. Eita, tô usando o hack, velho. Tô usando o crack. Tô, 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 tô usando o crack, crack. Eita, porra. Cadê ele? Ele tá aqui no meio, só pode, ó, porque ele tá meio... Ó, tá um bagunço mexendo aqui, Dom. Uh, tá suda, porra. Você perde o vidro. Ah, não. Não, vamos, vamos sair, vamos sair. Agora eu botei minha vingada. Aqui, aqui, ó, fica aqui do outro lado, lá. Ué. Aí, para, para, para. Meu Deus do céu, berra, que Deus corre. Eita, porra, ele tá vindo. Ó, moço, ó. Tá quebrando o nosso navio. Ô, quando você quebra, você morre. Você perde vida, tá? Quando você quebra. Sério? Caralho, tá, cara, cara, caralho. Caralho, tá, cara, caralho, caralho. Olha aqui um tronco, berra. Mano, que árvore estranho. Ela tem dedo, árvore. Isso aqui parece um dedo, essa árvore. Aí eu virei um coração. Tô enganando, né? Você pensa o que eu vou falar? Eu tô correndo pelo mapa, eu sou uma boa. Mentira, também, acabo de dizer. Mentira. Mentira. Nossa, berra, que violência pra quebrar o vaso, irmão. Ah. Calma, não sou eu, não. Opa. Cadê? Opa, curra. A porra, velho. Foi minha. Eita, porra. Opa, calma aí, berra. Opa. Opa, opa, berra. Opa, opa. Vai tomar no cu. Vem, berra, vem, tá, gente. Opa, 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 opa. Meu Deus do céu, berra. Meu Deus, berra. Meu Deus. Meu Deus do céu, berra. Meu Deus do céu, berra. Mas você não morre? Opa, opa, berra. Aí, meu coração, ele cai para o meu coração. Eu não sou. Eu não sou. Opa, eu não sou. Caralho. 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 Ih, seu cara não dá. Eita, porra. Ele vem me matar, eu só tenho um coração. Sumiu. Sumiu. Caralho. 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 Olha para trás. Porra? Bé, se eu tiver com metrador a pertão do botão direito, eu boto um o direito. Ah, ele perdeu. Oi, olha para trás, berra. Ih, quiá. Olhando. Ô, berra, bateu do botão direito, berra. Bota do botão direito e pôr o dinheiro, berra. Vamos. Mas eu já gastei, já gastei. Acabou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berra. Acabou. Ah, mas agora é só o ban, velho. Eu vou mudar de lado. Vai não. 15 segundos para começar. Cadê o berg? Você é o berg, né? Eu sou o gordo, sou o Berg Olha lá, ele tá se mexendo ali, Berg Perdeu, Berg Ai, 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 ai Cadê, Berg? Sumiu, Berg Sumiu Sumiu Ah, não é ele Explodiu Passa que eu morro Onde você está, Berg? Não sei Vou tentar derrubar isso aqui Ah, porra Aqui é só Ai, carai Caralho, cadê eu? Velho Calma aí, calma aí Levante O que você vai fazer com a T.T.? Sumi Sumiu Como fazer o Bird aparecer? Viu? Olha a cara dele Como é que pode subir? Porra, caralho Porra, que fenomástico Ele não consegue subir Cadê a pistola, Berg? Como é que faz pra subir, mano? Com certeza Olha a sua cara Ai, não puma Da pra ver a c**** Olha a sua cara Ai, meu Deus Pera aí, pera aí Deixa eu acender a luz Espera aí, ó O que é isso? O que é isso? Ô, Victor, tem que olhar pra ele também, Vi É o Berg Ele tá no, no, no banheiro É o Berg? Ele tá se olhando. Ih, ele mostrou a faca. Se você quiser. Vai, cara. Surprise, motherfucker! Correu! Tchau, tchau!